A Amanda Natan ri! Nossa, eu queria tanto comprar um açaí pra eu tomar junto com ela Mas, infelizmente, eu não tenho dinheiro Oi, meninas! Vocês podem dividir o açaí de vocês comigo? Sabe o que é? É porque eu tô sem dinheiro hoje É claro que eu acho que não vai te dar Quem mandou você ser pobre? Solta essa colher minha! Que coisa feia, Jéssica, ficar pedindo açaí da gente Deixa a gente comer em paz Meninas, eu prometo que depois eu pago pra vocês Aliás, você sempre fala que vai pagar pra gente, mas você é caloteira Nunca mais pago pra você Tá bom, né? Fazer o quê? Vou ficar sem tomar o açaí Tem certeza que vocês vão me dar nem um pouquinho? Ketri, tá bovindo tudo O quê? Que custava você dar um pouco do seu açaí pra Jéssica? Eu disse, hein? Jéssica, toma O açaí é cê, pode tomar tudinho Mas toma era só eu Sério, tia? Pode ficar com todo o açaí Você é muito egoísta, Ketri Mas ela gosta de morango, né? Sim, é minha puta prefeita Então toma aí Você tem que ser formado Você tem que ser formado Você tem que ser formado Você tem que ser formado